Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, estou aqui numa escola rural onde pegou fogo, galera, isso mesmo, tá tudo queimado, vou mostrar tudo pra vocês Mas antes eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o like, seguir o Instagram O que foi me passado aqui, pessoal, tem muitas histórias Tem história que fala que pegou fogo, alguém passou e jogou cigarro, pegou fogo no mato seco, aí queimou a escola Tem outros que falam que jogaram fogo aí com gasolina na escola Então a gente não sabe o certo que aconteceu, não sei se é assombrado, tem gente que fala que é assombrado, tem gente que não Mas eu vou estar mostrando pra vocês a escola rural que queimou, cara, ela tá bem sinistra mesmo O assoalho dela era de madeira, queimou tudo, queimou a parte de cima Então vou mostrar ali pra vocês, quem sabe a gente não volta aqui um dia à noite pra ver se ela é realmente assombrada É uma escola bem pequena, mas tá sinistra ali, vamos lá, galera Bom, galera, olha aí a frente da escola, ela era duas salas, essa daqui e aquela ali, ó O teto vocês podem ver já que tá bem destruído Vamos ver aqui, ó lateral primeiro Lá dentro, lá que tá feio, hein, galera Isso é louco Ó, tem uma janelinha aqui Ó, a janelinha tá toda enferrujada Tem pessoas que falam que tava mato seco em volta dela, aí passaram a jogar o cigarro Tem outras que falam que vândalo veio e colocou fogo Ó, pessoal, ela tinha na... Ó, tem tão largatinho ali Uma parte subterrânea aqui, ó, vamos ver se dá pra vir Aí já dá pra perceber que já foi queimado, né, pessoal Ali em cima já dá pra ver que tem uns caibos queimados Tem gente que fala que o local é assombrado Então a gente não sabe, pessoal Ó, dá pra ver por lá Cara É uma escola pequena, né, pessoal Mas sinistro Passo uma estrada aqui na frente, ó O pessoal vinha estudar nessa... Essa escolinha, pessoal, do sítio aqui perto Cara do céu Olha ali Não sei se tá dando pra pegar certinho Por causa da claridade Ó, as telhas tudo quebrado Aí, pessoal, ó Porta já tá até destruída Eita Caraca, mano, olha aí não tem nem como entrar, pessoal Isso é louco Ó, tá nascendo uma árvore aqui dentro já Ó, o quadro aqui, ó Quadro negro E lá embaixo, por aquele lado, que é aqueles buracos onde eu coloquei a câmera Mano, que dó, velho Tem alguma presença aqui? Se tiver, faz algum barulho Ó, era de madeira, cara Isso aqui tá mais destruída ainda Aqui era o quadro, ó Essa era alta, hein Essa ali dá pra... Acho que fica na minha cintura se eu ficar lá embaixo Caraca, mano, que motura essa parte Até a parede aqui, pessoal Ó, o batente aqui, ó Caraca Ó, tá fazendo ninho lá, ó O que será que aconteceu aqui, então? Será que o cunhado ficou de propósito? A parte do teto tem que estar Tiver algum espírito aqui nessa escola aqui Faz um sinal aí, um barulho Se fizer, eu saio do pé Tá? Eu vou se cair, não dá pra ir aí, não Isso aí, galera Escolinha Pegou fogo Caraca, mano A dó, né? Porque Mesmo que não fosse usar mais, né, cara? Poderia ficar aí, ó Agora o bagulho fica tudo queimado aí Quebrado Não sei se Foi vândalo mesmo Então, pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos passar o K2 ali dentro Se tiver alguma presença A gente volta à noite aqui Não vou conseguir entrar lá dentro Mas vamos chamar Se chegar perto do aparelho Ele tem presença Vamos ver o que vai dar, hein Tem um rapaz com um trator aqui perto E eu fui lá perguntar pra ele Se ele sabia o que aconteceu com essa escola Ele disse que Desde quando ele mudou aqui pra Pro sítio aqui vizinho Essa escola já tá assim Ele não sabe o que aconteceu Ele falou que Tem gente que fala que Vândalo veio e queimou Outros falam que Alguém jogou cigarro aí mesmo Foi o que foi me passado mesmo Ele também não sabe Perguntei pra ele se ele sabe se é assombrado Ele disse que Não sabe Mas disse que tem bastante gente Que fala que é Então eu tô com o K2 aqui na mão Vamos tirar a prova Ver se tem alguma presença ali Se tiver a gente volta de noite aí, galera Não esqueça de deixar o like, hein Vamos lá Ó, o K2 na mão Chegando ali perto A gente já vai ligar O K2 ligado Se tiver alguma presença aqui nesse local Chega aqui perto de mim Perto desse aparelho que está na minha mão Faço as luzes Desse aparelho acender Tem alguma presença aqui? Tem alguma presença aqui? Se tiver algum espírito Ou alguma entidade aqui nesse local Chega aqui perto desse aparelho na minha mão Pelo jeito Se tiver algum espírito Ou alguma entidade aqui Chega perto desse aparelho que está aqui na minha mão Chega perto aqui de mim Tem algum espírito aqui? Se tiver chega aqui perto de mim Aí galera Vou desligar aqui Pelo que parece Não tem nenhuma presença aqui espiritual Nenhuma entidade O local parece que está tranquilo Então provavelmente o local não é assombrado mesmo A gente vai mostrar a realidade para vocês, galera Se é ou se não é A gente mostra E pelo jeito aqui o local não é assombrado Então é um local que eu já não vou vir à noite Mas Dá dó, né pessoal? De ver o local tudo queimado assim, né? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa eu descer aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Seguir eu no Instagram Segue a Thaís também Mas é isso aí, galera Tamo junto É nóis Falou! Boa! Boa!